Mais do que conhecida, a Bursolino é uma marca italiana de chapéus que atingiu o estatuto de icon graças ao imaginário cinematográfico. Agora, por causa de uma decisão da justiça italiana, a pequena fábrica corre o risco de fechar portas. Mais de 130 pessoas poderiam ficar sem trabalho. O tribunal rejeitou um acordo entre credores e novos gestores da empresa. É a segunda vez que tal acontece, em dois anos. As dívidas da Bursolino ficam a dever-se à má gestão do antigo proprietário, Marco Marenco, acusado de declaração fraudulenta de bancarrota em várias empresas. Marenco foi detido e chegou a passar algum tempo na prisão, mas aguarda julgamento em liberdade, depois de confessar a responsabilidade em alguns dos crimes que lhe são imputados. Para além dos conhecidos chapéus, a marca, fundada em 1857 por Giuseppe Bursolino, em Alexandria, região de Piemonte, produz também capacetes, fatos e gravatas.